Irapuã chegou, Irapuã chegou É 10 mil, o meu vereador Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Com ele tem trabalho, com ele tem compromisso Não é de hoje que ele mostra serviço Iluminou Natal, cuidou das praças Irapuã é certo, o povo ele abraça E pra renovação da Câmara eu voto 10 mil Irapuã é 10 mil Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Vote 10 mil, Irapuã Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês No dia 6 de outubro, não esqueça É 10 mil na mente e no coração Irapuã tem a senha e vai trazer renovação Com ele tem trabalho, com ele tem compromisso Não é de hoje que ele mostra serviço Iluminou Natal, cuidou das praças Irapuã é certo, o povo ele abraça E pra renovação da Câmara eu voto 10 mil Irapuã é 10 mil Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Vote 10 mil, Irapuã Chama Alô Natal, Irapuã tá com vocês Vote 10 mil, Irapuã chegou a sua vez Alô Natal, Irapuã tá com vocês Eu tô com Irapuã, o meu vereador É 10 mil na cabeça e no coração Chama Vote 10 mil, Irapuã Vote 10 mil, Irapuã Vote 10 mil, Irapuã Vote 10 mil, Irapuã Vote 10 mil, Irapuã